Olá amigos, é um prazer estar aqui novamente falando com vocês. Sabe aquela dói aqui, dói nas costas, dói o joelho, dores nas articulações. Qualquer tipo de dor é terrível, principalmente nas articulações. Além de doer, mexe muito com o nosso emocional. E a minha dica hoje é para te ajudar a aliviar essas dores. Tem que fazer tratamento, só remédio para dor não adianta não. Olha, a natureza está aí e ela pode fazer muito por você. Só que compra sempre produtos com procedência, que tem farmacêutico responsável. E cuidado com esse negócio de curas. Tem cura para isso, tem cura para aquilo, tem cura para diabetes. Gente, eu já vi vídeos na internet que a pessoa fala assim, a cura da diabetes através da batata doce. Isso é de uma irresponsabilidade sem tamanho. Para começar, batata doce, diabético não deve comer. Pode comer de uma forma muito moderada, porque é carboidrato. Então, está vendo como as pessoas, sem qualificação, fica prometendo cura para as pessoas? Isso é falta de responsabilidade. A cura, ela vem de todo um processo de um bom tratamento. E a fitoterapia não substitui os tratamentos convencionais. Mas ela pode te ajudar muito. E não entre em choque com nenhum tratamento que você está fazendo. Eu vou ensinar então, agora, o tratamento para melhorar essas dores e tratar as articulações. Uma dica. Você pega, está com muita dor no joelho, ou dor no ombro, qualquer dor que você esteja sentindo nas articulações. Pega um bom pedaço de gengibre, põe para cozinhar em dois litros de água, ferver mesmo, corta. Depois faz com pressas bem quente, de manhã e à noite. Vai ajudar a aliviar muito. Mas só isso não basta. Eu queria falar para você sobre a vitamina D e o magnésio PA. Você tomar a vitamina D junto com o magnésio PA, ele ajuda na reposição da nossa cartilagem e do cálcio também. Porque muitas dores provocadas nas articulações é por falta de cartilagem e de cálcio. Esses olhinhos aqui, eu falo que esses olhos são maravilhosos. São poderosos. São antiframatórios, que dão um resultado maravilhoso. Só que ao ter cuidado ao comprar, porque tem que ser óleo que tem farmácia de responsável. Tem que ser óleos essenciais para uso oral, não para passar. Então você vai comprar, já misturei aqui, para a gente ganhar tempo. Óleo de louro, que tira dores, é antiframatório. 30 ml. Óleo de sucupira, que é maravilhoso também como antiframatório natural. 30 ml. Óleo de copaíba, que é um poderoso antiframatório também. 30 ml. E por último, o óleo de moringa. A moringa tem mais de 40 antiframatórios, mais de 40 aminoácidos, mais de 40 vitaminas. Então você vai misturar como está misturado aqui, ó. E vai tomar 30 gotas, 3 vezes por dia. Pode ser no mel ou senão nesse chazinho, que eu vou ensinar para vocês, que faz parte deste tratamento. Olha, unha de gato. Você vai pegar um punhado de unha de gato. Tem que ser a unha de gato peruana. Está rasurada, porque se você comprar ela bruta, fica sem dosagem. É um punhadinho de dedo assim, ó. De unha de gato, que é um poderoso antiframatório. Isso aqui, ó. Canela de velho. Que é excelente para articulações e dores. Ó, seu André. Canela de velho, seu André. Você está fazendo chá? Chá de canela de velho, lógico. É maravilhoso. É um poderoso antiframatório, Maria. Onde eu vou comprar essas coisas, seu André? Já, já eu falo, Maria. Deixa eu só acabar aqui, que eu já falo. Olha, arnica, Maria. Um punhado de arnica, que também é um poderoso antiframatório. E folhas de louro. Sabia que louro é ótimo para dores musculares? É. Quando você tiver alguma dor muscular aí, você pode fazer o chá, fazer compressas bem quentes de folhas de louro e tomar o chazinho também. Aí, vou colocar aqui, ó. Um litro de água fervente. Ó. Vou deixar aqui durante, no mínimo, 15 minutos, para tirar todos os princípios ativos. Já está mudando a cor, ó. Está mudando a corzinha aí, ó. Quando você for tomar, e já está bem amarelinho. Você vai tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia. Quer fazer um tratamento para acabar com as suas articulações? Não é isso, Maria? Ai, seu André, eu vou fazer isso, mas agora eu tenho uma dúvida aqui que eu preciso tirar. Vamos lá, Maria. Ô, seu André, se eu pegar as gotas do óleo que o senhor falou aí, eu posso pingar o meu chá? Olha assim, Maria. O que você pode fazer? Você usa da seguinte forma, porque o óleo, geralmente, ele vai para a borda. Você pode tomar assim. Vou ensinar uma forma, um truque aí que você vai tomar. Você prepara o chá. Preparou o chá. Então, você vai colocar uma quantidade, assim, mais ou menos, um dedinho só do chá, desse chá. Vai pingar as gotinhas. Trinta gotas dela misturada, como está aqui. Tá? Pingou trinta gotas, você pega e toma. Aí, você põe mais chá na mesma xícara e toma para completar uma xícara. Dessa forma, você pode tomar, sim. O óleo é três vezes por dia e o chá é cinco vezes por dia. Entendeu, Maria? Eu entendi, seu André. E também não pode deixar o chá para outro dia, não. Não, não pode, senão perde os princípios ativos. E não pode esquecer, Maria. Para repor a castilagem, magnésio PA com a vitamina D. Ah, isso o senhor não deixa fartar, porque o senhor sabe, o senhor cuida muito bem de mim. Muito obrigada, seu André. Opa, Maria. Estou aqui para cuidar de você e de todo mundo com muita alegria. Você quer saber como você pode encontrar esses produtos? Olha, esse produto e qualquer tratamento que você estiver precisando fazer, natural, você pode ligar 011-2950-2304, 011-2950-2304. Se você quiser também, de qualquer lugar do país, você pode mandar uma mensagem para a gente para 011-99162-9753. Ô, senhor André, se eu quiser fazer uma consulta, o senhor só consulta eu também? Consulta, pode ligar nesse telefone e marcar uma consulta comigo também. Olha, quer mandar uma mensagem? 9-9162-9753. Qualquer tipo de tratamento, se precisar, natural, entra em contato com a gente. Um abraço a todos. Até lá, Maria. Tchau, senhor André. Muito obrigada. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente.